Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy, e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando Planet Coaster especial de Natal. Eu não sei se vocês viram, mas um pássaro acabou de quase bater na câmera aqui, fiquei tensa. Mas, pessoal, lembrando que se vocês estão gostando dessa série, já deixa o like e o comentário no vídeo, que eu trago mais Planet Coaster, ok? Mas, pessoal, no último episódio, o que a gente fez? A gente fez essa maravilhosa e incrível montanha-russa, que eu fiquei muito orgulhoso dela. Por que as pessoas não estão pagando? O que é que tu tá pensando? Eu não posso andar, acabou meu dinheiro. Peraí, 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 peraí. Se o pessoal tá sem dinheiro, já vou fazer uma coisa, então, aqui, e tá dando aviso que muitas lojas estão tumultuadas também. Nesse episódio, pessoal, quero fazer o quê? Quero que a gente consiga colocar mais decoração nessa montanha-russa, a gente tem que decorar ela, obviamente, ela tá feia do jeito que tá. E quero, talvez, se sobrar dinheiro, colocar aquele grande castelo aqui no meio que eu falei que ele é muito bonito e sou louco pra pôr. Mas vamos começar pelo básico, então, que a primeira coisa vai ser um caixa eletrônico que a gente tem que colocar. Não tem nenhum que seja temática bonitinho de Natal aqui, não. Então, vou botar no personalizar mesmo, botar um soltinho, como a gente colocou antes. Botar um caixa eletrônico bem aqui na saída. Pronto, já temos um caixa eletrônico ali. Quero botar mais lojas, então, vou vir aqui em lojas de decorações, aqui, projeto de tudo. Vou pegar as coisas de vilarejo, que eu sei que tem mais um modelo de vilarejo que a gente não tá usando ainda, que é esse aqui. Ele cabe bem aqui nessa partezinha da fila, mas acho que vai ficar uma área muito pequena. Então, vou botar ele aqui, ó, pessoal, que fica mais com uma cara de vilarejozinho mesmo. Porque eu tô tentando imaginar já com o castelo aqui no meio. Geralmente, nesses vilarejos medievais, o castelo é o ponto central de tudo. Então, acho que faz sentido a gente botar o castelo aqui e as coisas em volta dele. Tá, a loja ali já vai abrir. Deixa eu decorar mais pra cá um pouquinho, botando umas árvores aqui no meio dessa fila pra fazer... Ser de vegetação. E a gente tem que colocar essas árvores na montanha-russa também, né? Talvez eu botar um pinheiro de Natal maior em algum lugar. Vamos ver como a gente vai fazer essa decoração aqui, gente. Vou só espalhar umas árvores aqui pra não ficar fora do tema do nosso parque. Pronto, coloquei bastante árvore, pessoal. Agora eu quero ver de decoração. Acho que eu vou pegar essa mesma árvore aqui que a gente tem pra cá. Vamos pegar todo o projeto dela e colocar aqui no meio agora. Tem esse modelo de árvore aqui, gente, que a gente não usou ainda. Talvez seja legal colocar uma diferente aqui pra variar um pouco. Vamos botar ela aqui, daí a gente tira o outro pinheiro do lugar. Deixa eu tirar esse pinheiro daqui. Vamos botar ele bem nessa curva aqui. Botar ele aqui assim. Tem um pinheiro ali, foi. Dá pra botar uma casinha de Natal, talvez, será, gente? Uma só. Vamos botar mais umas árvores espalhadas por aí, já que é Natal mesmo. Bem aqui onde eles passam, podia ter duas assim, ó. Uma aqui, bonitinha, ok. Aqui tem um monte de caixa de presente. Acho que pode ficar legal colocar isso aqui também. Tipo aqui assim, ó, onde o pessoal vai ver direitinho a montanha-russa passando. Talvez até botar duas dessas, assim. Deixa eu ver o que mais tem de Natal que a gente possa colocar pra cá, gente. É que eu queria botar só as coisas bem natalinas mesmo. Vamos até botar essa árvore que a gente tá colocando no chão, geralmente. Vamos colocar umas aqui no meio, ó. Já que aqui ela passa bem rente no negócio. Pronto. Tamo ali bem na divisão. E acho que tá bom de decoração já, assim, gente. Vou espalhar mais uma dessas árvores aqui, assim, pra cá. E foi. Muito bem. Eu vou abrir o parque agora, então. A gente colocou o caixa eletrônico aqui. Quanto tá pra andar nisso? 10 reais. Acho pouco. Vou colocar... Acho que 20 reais eles vão pagar, gente. Ó, todo mundo indo lá usar o caixa eletrônico já. Deixa eu ver se eles pagam. Nossa, que nojo. Alguém vomitou. Deixa eu ver se vocês vão pagar pra entrar ou não. Alguns pagam, outros não. Eles só acharam muito caro. Então, pera aí. Vamos já diminuir isso aqui. Vamos botar 15. Vai, 15. Acho que vocês pagam. Olha a fila pra usar o caixa eletrônico. Acho que vou botar dois aqui, hein, gente. Não contava que isso aqui ia ficar popular do nada. Assim. Vou botar mais um caixa automático desses aqui, assim. Pra pessoa poder sacar dinheiro. Pronto. Agora tem dois, pessoal. Sem desculpa, hein. Isso aqui tá com o vendedor já. Tá com o vendedor. Mas ok. A gente tem uma área nova aqui pra gente decorar. Vamos começar botando, então, iluminação. Aqui, assim. Uma de cada lado. Vamos botar essa árvore de Natal que a gente tá... Opa. Essa árvore de Natal aqui. Vamos botar uma aqui no meio dessas duas coisas. Assim, bonitinha. Pra decorar bem. Se bem que a gente pode botar aqui, eu acho. Uma de cada lado. E agora vamos pegar os... Bancos e lixeiras pra colocar pra cá também. E as câmeras, né, pessoal. A gente não pode esquecer das câmeras de segurança. Tô achando que eu vou ter que contratar mais mecânicos em breve, hein. Porque a gente tá ficando com muito brinquedo. E só tem dois ou três mecânicos no nosso parque. Não sei se eles vão dar conta de cuidar de tudo. Isso aqui tá com a carga máxima já? Não. Vamos botar a lotação máxima. Pegar a lixeira e colocar aqui também. Vamos no lado de cada banco. Vou botar uma lixeira. Porque daí, pessoal, não tem desculpa pra jogar lixo no chão, não. Só... A única desculpa plausível vai ser se a pessoa é porcalhona mesmo. Ok. Botamos dois desses negócios aqui pra cá. O que que tem aqui? Tem o negócio de hot dog e o negócio de hambúrguer. Talvez eu deveria substituir um desses de hambúrguer. Deixa eu ver o que eu tenho de bebida aqui pra colocar no lugar que a gente não colocou ainda. O energy, o slush. Eu não tenho o de soda ainda. Deixa eu editar essa construção. O de hot dog. A gente tira. E vamos colocar o de soda aqui pra ver se o pessoal vai beber mais. Comprar bebida. Ou de slush. Não, eu acho que soda é mais popular. Guppi e soda. Ok, foi. Temos mais lojas pra cá, então. Deixa eu ver as nossas pesquisas. Se tem alguma coisa rolando de pesquisa aqui, gente. Tem dois, ó. Um clássico excêntrico. O que que vai ser? Starwheel. É uma roda gigante. E completamente giroscópio. É o D-Cube. Vixe, o D-Cube é aquele que é bem intenso, pessoal. Vou botar mais um aqui. E vamos botar mais um radical. Não tenha medo de altura. Até agora eu tô esperando a minha torre de propulsão hidráulica, que não tá vindo. Ó, mas o pessoal tá vindo aqui até, hein. Tá. Uma coisa que eu vou fazer, então, gente. Eu vou botar esse castelo que eu falei pra vocês aqui. Pra eu já ter esse espaço reservado. Senão eu não vou saber pra onde o nosso parque vai poder crescer. Tá aqui o castelo. Eu baixei ele lá na galeria. E eu achei ele lindo demais. Ele é bem grande, mas tudo bem. Porque, né, vilarejo nessas coisas. A família real é a que tinha todo o dinheiro mesmo. Eles gastavam todo o dinheiro com eles mesmos. Então tá realista o negócio de ser exagerado aqui. Tá, eu quero botar ele bem centralizado. Tipo aqui assim, ó. Acho, ó. Tá bem no meio. Acho que aqui tá... Ele vai invadir um pouquinho a calçada lá do outro lado, mas não tem problema, não. Muito bem, temos o ponto central do nosso vilarejo agora, gente. Olha que coisa maravilhosa esse castelo. Sério, eu tô muito empolgado com ele. Achei ele muito bonito. Talvez a gente possa fazer um brinquedo que dê a volta nele. Não sei. Agora, deixa eu tentar fazer esses caminhos que cruzarem aqui atrás, pessoal. Era 13 a largura, eu acho, que a gente tava usando, né? Acho que era. Então, peraí. Deixa eu cortar isso aqui aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu já não consigo ajeitar isso aqui, já que eu tô mexendo no... No piso aqui. Se bem que eu acho que não vai dar pra fazer do jeito que eu tava querendo, não. Mas essa é uma curva aqui atrás, assim, gente. Eu vi que tem algumas pedras que tão voando ali, mas acho que não tem problema, pessoal. Até porque esse castelo é cheio de detalhes. Então, tudo bem ficar assim. Pronto. Que assim ainda tem espaço pra gente colocar mais uma coisa ali se a gente quiser. Se bem que esse caminho que ficou torto, gente. Eu tenho a nóia de fazer o caminho reto. Deixa eu só mover esse banco aqui um pouquinho. Agora, assim, a gente tem uma coisa pra dar o círculo inteiro aqui no nosso parque. Vou botar umas árvores dessas aqui atrás pra não deixar completamente fora do tema. Parecer que ele tá inserido, de fato, nessa vegetação. Umas árvores aqui pra decorar. E a gente tá meio pobre, né? Porque esse castelo, não sei se vocês viram, mas ele custou vinte e poucos mil dólares pro nosso banco. Ok, com o tempo a gente vai botando mais decoração. Olha o tamanho desse castelo, gente. Eu tô achando muito fofo esse parque, sério mesmo. Parque Natalino tá muito bonito, gente. Tô amando o jeito que ele tá ficando. Vamos botar uma árvore aqui no fundo pra decorar esses caixas eletrônicos. Foi, talvez eu vou botar mais um banheiro aqui também, gente. Só tem um banheiro aqui no início, né? Que tá com fila até. Ah, não. Esse aqui é o banheiro, né? Esse aqui é o banheiro, beleza. Vou botar um banheiro aqui. No lado dos caixas eletrônicos aqui, pro pessoal poder evacuar, caso eles tenham necessidade. Ok, foi. Tem que botar mais essa iluminação até o final desse caminho. E as câmeras de segurança. Então eu vou ter que ver minha staff de funcionários, que vai ter que aumentar. Porque o nosso parque, não sei se vocês perceberam, mas tá muito grande. Tá bem grande, já tá cheio de brinquedos e tudo mais. Eu quero botar aquela roda gigante também, pessoal. Mas eu quero primeiro garantir que vai ficar tudo sob controle aqui. Não quero deixar, tipo, esquecer de botar as coisas no nosso parque, sabe? Essa parte de trás, eu não sei se vai ter mais um caminho que sai aqui do meio do castelo, ou como é que vai ser. Isso a gente vê depois, a gente vai definir. Eu deixei essa área aqui aberta, dá pra botar a loja ali se a gente precisar, pra eles poderem comer, comprar comida e essas coisas mais. Talvez fazer uma praça de alimentação ali no meio, perto do castelo. Não sei, isso a gente vai ver depois. Botar ele aqui. E só mais um por enquanto, acho que tá bom. Senão vai ficar muito poste de luz. Deixa eu ver se eu consigo mover pra botar ele mais no chão um pouco, gente. Tá, agora sim. Isso aqui eu vou tirar, que isso aqui é só a indicação do nível do chão. Vou fazer como se o caminho entrasse dentro do castelo, mas... É só pra fazer uma ilusão, tá, gente? Na verdade, ele não vai servir pra nada isso aqui. Só decorativo. Olha, dá pra ver o espaço dentro dele. Legal. Será que não dá pra construir aqui dentro, hein? Seria legal se desse. Fazer uma praça de alimentação aqui dentro. Deixa eu ver se eu baixar um pouco mais ele, como fica. Acho que assim dá, hein, pessoal? Deixa eu só testar. Quero tentar botar uma coisa aqui dentro. Eu nunca fiz isso no Planet Coaster antes. Eu não sei como funciona. Eu vou testar e colocar só uma loja aqui dentro. Só pra ver se as pessoas vão entrar. Tá, tem uma loja lá no fundo. Deixa eu ver se as pessoas vão até lá. Não sei se elas vão até lá dentro, não. Mas o legal é que eles estão se dividindo mesmo pra ir pros brinquedos. E a gente tá até que lucrando bastante, gente. Múltiplos roubos foram cometidos. Eita. Tá, eu tenho que lembrar que eu tenho aquela loja ali dentro, hein? Caso isso não funcione. Vamos ver os nossos funcionários aqui, pessoal. A gente tá com... Eles não tão tão maus, não. Mas eu vou botar mais um mecânico aqui pra garantir. Mais um mecânico aqui. Tá, gente. Eu acho que a minha ideia de botar uma loja aqui dentro não vai funcionar não. Porque ninguém tá indo pra lá. Então, moço, deixa eu te destruir aqui. Desculpa. Tá, pronto. Destruímos aquilo ali. Depois a gente vê se dá pra usar aquela área ali ou não. Olha a fila do... Isso aqui tá lotado, gente. É, o ruim é que o castelo tá bem no meio do caminho, na verdade. Vou ter que mover ele mais um pouquinho ainda. Tá, ele tipo aqui assim. Vou ter que pôr, ó. Tá, agora sim. Olha a fila dessa montanha-russa, gente. Já tá 15 reais. Vamos botar 20, então. Nossa, tá muito grande a fila. Um ladrão foi capturado e dois crimes. Falando em ladrão, tem que botar as câmeras de segurança também. Deixa eu ver cadê aqui. É pra cá que a gente acabou colocado aqui, ó. Vamos botar essa câmera aqui. Gente, o nosso parque até que ele tá crescendo rápido, né? Tô vendo muito vômito no chão, pessoal. Vômito no chão é ruim que baixa muito a avaliação do nosso parque. Deixa eu botar mais um faxineiro aqui. Olha ali os vândalos quebrando as coisas, hein? Tô de olho. Não começa a ter vândalo, por favor. O que que eles tão pensando? Tem muita coisa quebrada por aqui. Ai, gente, calma. Tô tentando consertar tudo. Loja Gupy tá vazia há muito tempo. Será que é por falta de funcionário? Será que eu tenho que contratar mais vendedor? Essas duas aqui, elas são fechadas, gente. Vou botar mais vendedor, então. Mais dois vendedores. Acho que é o suficiente. Tá, entraram mais dois ali. Deixa eu ver. Eita, tá... Meu, o parque tá lotado. Olha isso. Tá com muita gente. Deixa eu botar... Vou botar mais um vendedor aqui. Tem várias lojas fechadas, gente. Loja fechada, a gente não lucra nada. Esse parque tá de muito sucesso, gente. Tô amando. O problema é que agora acho que vai todo mundo migrar pros outros brinquedos, né? E vão esquecer os novos. Porque agora a parte aqui de baixo vai ficar mais popular. Olha aqui, tá todo mundo vindo até aqui. Mas depois, acho que a medida que a gente for botando mais brinquedos pra cá, o negócio vai popularizando essa outra região também. Mas, pessoal, se vocês tão gostando dessa série, não esqueçam de deixar o like e comentário no vídeo. Que enquanto tiver feedback, eu vou seguir jogando com esse parque, ok? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.